Aí rapaziada, BMW 120i já trouxe no brabo, vai dar um mel nela tá, martelinho de ouro mais top da região, o carro tem que ficar no mel né meus amigos aí pra você ver, o carro meu tem que ficar assim ó, aquele alinhamento básico, o carro tem que ser zero meus amigos, sem detalhe, o cara pega e bate o olho no carro e fala, não é uma BMW, mas a BMW não tem retoque, é um carro bonito, qualquer amassadinho você tem que dar aquele mel pra não ir deixando as coisas acumularem e você gastar muito com o veículo, o veículo é isso meus amigos, é igual a casa, você tem sua casa, você colocou ela bonitinha e tal, você vai deixar ela ir acabando com o tempo e não vai arrumando, apareceu uma torneira ali que estourou, aí você, ah não vou deixar, mês que vem eu faço, vai deixando, vai acumulando, carro é a mesma coisa, se você manter a conservação, você vai gastar pouco e vai manter aquela valorização do veículo ao interior, pus o interiorzinho vermelho né, exclusivo demais, esse vermelho é a única que tem no Brasil hoje e eu vou deixar também a divulgação do Instagram do martelinho de ouro aqui na região do barreiro papai aí ó, alta aí filho, esquece e aqui o telefone do homem tá tocando mais do que o do presidente Bolsonaro é quando é bom de serviço não para mesmo não, aí ó dia anoiteceu e a gente já tá aqui bebê, avaliando a jóia aí você acha que o carrinho e você olhando assim é um veículo bom de lata, você tá vendo porrada alguma coisa? até eu não vou ver nada demais não, tá ok mas tem tem umas coisinhas bobas para mexer né um detalhezinho de encostar, encostar de encostar a porta, essa coisa assim isso aqui ó, tá vendo? vai tirar o martelinho martelinho de ouro resolve né tranquilo sem medo de errar sem medo de errar, os tapetinhos também eu já mostrei não, eu tô falando assim o interior claro, manda muito tipo assim, deu um destaque pro carro tem pessoas que não gostam né porque chama atenção né você vê o vermelho se fosse preto ficaria mais neutro né olha os tapetinhos aí o legal desse tapete que ele vem, olha lá tá vendo? isso daqui ó, para não ficar andando olha lá, vem também, tá vendo? os negócios é tudo pensado né velho tudo bem feito e tudo fabricado na China velho China, você acha tudo hoje para comprar vem de lá vem da China né vem da China então é isso meus amigos depois eu vou mostrar aí o serviço finalizadinho vou levar no meu amigo Marquinhos ali também para dar um polimento e cristalizar essa pintura aí segue o homem aí ó, martelinho de ouro Altaife região do barreiro já fez o Instagram já? ainda não, mas vai sair eu vou motivar o homem o homem vai ter o Instagram bombando aí todo dia mostrando o veículo aí e esses led ajudam hein ó como que esses ledzinhos ajudam hein você achou que o interior ali ficou ficou diferente? ficou diferente do original ficou bem diferente chama atenção né é uma coisa bem bem particular ou seja, fica único o carro o carro fica único né vi demais o defeito quando a gente mexe né dá para a gente ver né é olha lá ó a galera com certeza também vai ver aí no vídeo olha lá ó aquilo ele é batidinha de porta né é batidinha de porta não tem jeito aí ó, aqui atrás e tudo isso a gente consegue remover e pôr novinho né vai ficar zero meus amigos o serviço martelinho de ouro o melhor da região do barreiro papai segue o homem que tá estourado fi a agenda dele tá mais lotada que a do Gustavo Lima é ué bicho pega vê tudo que tem que fazer né aqui na porta traseira aqui o lado motorista sempre dá menos né é eu acho que do lado da rua né é você vai abrir a porta você tem limite mas é aí que tem o problema olha aqui meus amigos do Paralamato que tá mais perto ó deixa eu ver se vai dar para vocês verem aí aí ó tem pouquinho mas tem né ó tem um aqui ó tem outro aqui né e pouquinho cuidar da joia fi isso daqui é igual mulher se não cuidar né ó se não cuidar já era fi é daqui a pouco você tem que deixar ele lá né ó mandar mandar o Detran buscar tudo que tá no capua aí sai né são coisas pequenas detalhes micros por exemplo aqui ó isso daqui é muito pedra né tá vendo aí tem tá vendo mexe rápido olha lá tem um pequeno amassado aqui né e um martelinho de ouro resolve né aqui tem outro aqui ó bem aqui ó também a pedra existe lá ó tem tem um aí também tá vendo coisa pequena mas tem coisa pequena mas resolve tudo e outra esse carro aí por exemplo um carro 2009 tem quantos anos de uso 2022 né mas se eu fizer isso catar tudo que tem de martelinho de ouro nesse carro mandar cristalizar a pintura fica novo né você vai você vai revitalizar o carro todo né o carro vai ficar 100% é 100% além de conservar a pintura né não precisa nem de pintar né e vai chegar a multimídia que eu vou pôr ali vai ficar chique cara você vai ver ela a multimídia em cima lá ó falou que já tá no correio aqui em BH já rapidão vem né com 10 dias tá aqui no Brasil é eu vou valorizando coloquei mais moderno vou trocar esse câmbio ali também vai sair ó vou colocar da mais nova vou colocar o câmbio das mais novas sabe